Nesto, meu companheiro Chipuco, meu amigo, tocar com muito coração. Olá, D. Alex, é um prazer tocar contigo. É um encontro muito importante. Eu dedico a todo afro-brasileiro e cubano também. Meu frio de Xangô me teia com o Espírito. Em Xangô. Se inscreve no canal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto